Música Você me faz escorrer demais Os riscos desta highway Você me faz escorrer atrás Do horizonte desta highway Ninguém por perto se enche no deserto Deserta a highway Estamos sozinhos Nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar Mas não precisamos saber pra onde vamos Mas não precisamos ir Não queremos ter o que dar perto Nós só queremos viver Sem ontem, sem ontem Estamos sozinhos E não é de uma vez Ainda não é de uma vez Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de morrer Que não morreu Mas o que eu senti Era que alguém me voltava E a noite eu acordava apanhando E se morra Não queremos lembrar E esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender E saber